Eu já tive este esquema montado de outra forma, mas agora tive de mudar isto outra vez. As redes sociais cada vez estão a ter mais protagonismo, muito protagonismo. Tanto que, neste momento, o Google já fez um search, uma pesquisa já para as redes sociais. O Google estava a perder o barco. Portanto, se os consumidores e as pessoas estão todas dentro das redes sociais, eles têm que ir para dentro das redes sociais. Então, como critério de pesquisa, neste momento, já é importante estar nas redes sociais. O search em digital de pesquisa, que depois vamos falar dentro desta área, já é muito importante estar nas redes sociais, porque eles já fazem uma das pesquisas que eles põem o ranking lá em cima nas primeiras páginas, que nós vamos ver a seguir. Já tem muita influência nas redes sociais, a diversidade do site, conteúdos, etc. Onde é que a pessoa anda. E o Web Marketing Roy, ou Romy, a Aberdeen Research, que fala Web Marketing Roy, que nos fala como o Romy, ou seja, o investimento de marketing, o retorno desse investimento, que é muito importante, porque antigamente, praticamente, não se media. Isto é fundamental para as empresas, que antigamente as empresas publicavam nos jornais, ainda publicam, mas os meios tradicionais continuam.